Rapaz, assunta só esse sufoco, ó Tá ruim pra ti, imagina pra mim Que tô aqui trepado aqui, ó O bofa me botaram pra subir Pra subir agora eu tô aqui Ilhado, ó papai Tá aqui, ó Agora tá lindo, tá lindinho Olha as brana ali, ó Rapaz, a gente ri disso, mas O camarada assim, ele fica meio Se ele tiver sozinho de tudo, ele fica meio assim Meio transtornado, moço Ou tem relato do búfalo A trepar a pessoa assim numa árvore E ele ficar lá 12 horas, meio dia lá assim, ó Esperando o cara descer Pra ele matar o camarada Moço, o búfalo não é nem por ruindade Eu acredito que não existe ruindade A não ser a nossa, né Entre os bichos não tem ruindade É o negócio do instinto, né E o búfalo é territorialista virado no assassino Então não tem negócio com ele não Ele quer, ele quer dar um jeitinho De pegar o cê Se ele pudesse derrubar a árvore Ele derrubava pra te pegar, rapaz Deus o livre Não sei o que aconteceu Com esse camarada Mas ele deve ter descido Aquela coisa toda, né Ele até tem um canal Nas redes sociais Acabou com o bão Os vídeos é engraçado pra caramba, rapaz E aí E aí Obrigado.